Bem, vamos voltar a falar do fim de semana, agora com a previsão do tempo e a Fernanda Azevedo já está por aqui. Boa noite, Fê. Bem, domingo é dia dos namorados, a gente já sabe que o frio vem aí, mas você pode contar mais? Vai chover também, por acaso, ou não? Boa noite pra você também, pra todo mundo. Pois é, domingo vai ser aquele dia bom pros casais ficarem bem juntinhos, se aquecendo, né? Sem previsão de chuva, né? Vai dar pra passear também. Fiz um levantamento sobre o tempo no dia dos namorados pelo estado de São Paulo, olha só o que a gente tem por aqui. Campos do Jordão vai fazer aquele frio que o turista sempre busca, né? Mínima de 6 graus, máxima de 16. Serra Negra, quase a mesma coisa, máxima 1 grau mais alta. A Tibaia vai fazer de 8 a 19 graus em Barretos, um pouco mais ameno, mas não muito, né? Máxima de 21. Agora, no litoral, pode ter tempo mais encoberto no domingo, mesmo que sem chuva. Em Ubatuba, faz de 14 a 21 graus. Hoje à noite e amanhã, uma nova frente fria passa por São Paulo. Ela é mais úmida, por isso, chance de chuva. Já domingo, entra o ar polar, que é mais seco, e aí o sol volta. Aqui na capital paulista, vai esfriar bastante, especialmente à noite. Amanhã, 12 graus é a mínima na madrugada e 17 a máxima à tarde. No domingo, faz de 10 a 18 graus. E na segunda-feira, olha o gelo, a gente vai sair para trabalhar com 7 graus de manhãzinha. E aí, faz 16 à tarde. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta sobre baixas temperaturas. Vamos ouvir. Diante das baixas temperaturas, é muito importante manter crianças e idosos bem agasalhados. Procure manter-se hidratado. Caso se depare com alguém em situação de rua, ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo número 199. Fique atento e cuide dos animais domésticos. Jamais improvise aquecedores. Utilizando fogueira, latinha com álcool ou velas. Isso é muito perigoso. É, e o governo de São Paulo vai reabrir, a partir de sábado, a estação Pedro II do metrô para o abrigo de moradores de rua. Serão distribuídos colchões, cobertores, kits de higiene, refeições para o acolhimento de pessoas durante o período de baixas temperaturas. O metrô vai ficar aberto para acolhimento até terça-feira, das sete da noite, às oito da manhã do dia seguinte. O frio vem aí, vamos nos proteger e proteger quem precisa. Não é isso, Lu? É, com certeza, né? E também procurar os serviços sociais se necessário, né? Verdade. Obrigada, viu, Fê? Bom fim de semana para você. Até segunda. Obrigada. Até segunda para você também. Até.